Mano, o Jafar, o Jafar é ídolo lá na Matrix também, velho? Porra, ele fez a história ali, hein, mano. Eu lembro quando ele começou, mano, cheio de espinha, moleque novão, mano. Novão, ele tinha, sei lá, parça, uns 14 anos, assim. Cheio de espinho, o Jafar é? Cheio de espinha na época lá, hein, mano. Caralho. Engraçado, mano. Graça, o moleque era um adolescente de tudo, assim, né, mano? Então ele chegou, mano, fazendo um barulho, assim, ó, nas batalhas. Ele não apareceu de primeira na Matrix, tá ligado? Ele apareceu ali na Batalha da Galeria, na Batalha do Carrefa, tá ligado? Adoçando Caetano, Santo André. E, mano, começou as palavras pelas ruas, né, mano? Tem um moleque aí, mano, que... O nome dele começou a correr. Ele rima uns bagulho muito inteligente, mano. Ele tira uns bagulho que a gente não sabe de onde ele tirou, mas rima com duplo e triplo sentido, mano. E já começou o bubo xixi ali. Caralho, que que esse moleque aí, mano? Aí começou a ganhar uma batalha ali, outra ali. Daqui a pouco ele apareceu na Matrix, mano. O moleque botou todo mundo em pânico lá, porque ele era muito criativo. Ele elevou demais o nível da rima, tá ligado? Não tinha alguém... Quer dizer, quando o Coel apareceu, ele foi o cara que nós vimos fazendo isso. Tipo assim, aquela rima super inteligente e totalmente free, tá ligado? Totalmente, mano, bagulho tirado da cartola mesmo. E aí quando o Jafar apareceu de novo, a gente viu um MC que tinha essa complexidade na rima também. E era de ir lá, né, mano? E nós falamos, nossa, mano, esse moleque aí vai dar trabalho. E deu, mano, fez história, mano. O bichão apareceu, pô. Ele apareceu quando? Em 2014, 2015? Como foi? 2014, mano. Um pouco, uns meses antes, assim, dele fazer aquela clássica batalha com o Rato, né, mano? Rato e Jafar, ele da bola de pelo. Nossa, bota o pé. Mas assistiu aqui já, lembra, mano? Essa batalha é demais, mano. É, mano, tô ligado. Essa batalha é demais, mano. Ele apareceu ali em 2014, 15. Puta, fez escola, mano. A molecada se inspirou fortemente, assim. Tá, tipo, mano, o primeiro MC que a galera queria tirar foto, assim, tá ligado? Tirar foto, pá, conhecer mesmo. Nossa, o Jafari, mano, pá. Era foda, mano. Fez história lá, pô. Tá no top 5 também, moleque. É, top 5 de campeões? É, de campeões da história. Acho que ele tá em quinto lugar, talvez, acho que tem umas 18 vitórias, umas coisas assim, não sei de cor. Mas também, mano, pô, fez história. Muita rima inteligente, assim. Foda, Jafari, eu amo você, mano. É nóis, moleque. Pô, mano, já trocamos as ideias de 3 mil graus várias vezes, muitas vezes. É um moleque puro. Vocês estão ligados, né, mano? Pô, convive com a gente, mano. Tá por perto dele é muito foda, mano. É nosso mini mestre. É, o moleque é mil graus, mano. Porque, tipo assim, a humildade dele, mano, faz com que ele mesmo não se sinta tipo, tão grande quanto ele é. Ah, é a estrela que ele é, né? É, mano. Mas nós aqui que trabalha com ele, nós enxergamos ele como uma super estrela, tá ligado? Um mestre. Mas, tipo assim, pô, ele se coloca nessa tranquilidade, tá ligado? Nessa boêmia. Que ele só vai fazendo, só vai fazendo. Aí nós, cada vez que nós vê, ele faz uns bagulhos, eu falo, mano, o que que é isso, velho? O que que esse cara tá fazendo, velho? Inclusive o Mikezinho, né, Mike? Divulga aí, pô, o EP de vocês. Vocês estão fazendo EP, mano? Nós estamos fazendo um EP, o bagulho vai sair forte. Nós estamos se dedicando bastante. É mesmo? Quantas faixas o bagulho? Pode falar? Ou nem? Mano, nós só estamos fazendo, mano. Só fazendo, sem limites. Já está com umas quatro, já pronta? Estudando, assim, vários estilos musicais, vários bagulhos antigos, e aí uma nós faz de um jeito, aí depois, não, vamos diferenciar aqui, vamos fazer, tá ficando da hora. Vai ser um bagulho diferente. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.